Fala gurizada, eu e o amigo Hugo aí, ó, estamos indo para a Itaiculândia, provavelmente a última pescaria do ano aí, 2021, estamos indo aí para fechar a cota, depois de um ótimo encontro de caiaqueiras aí que tivemos no Rio Baicuru, mas como não dava pescar no Rio Baicuru por causa da Piracema, não o que nós quer, né, mas vamos ser obrigados a vir pescar aqui em Itaiculândia para fazer um vídeo de pesca, né, então acompanha aí, eu acredito que eu vou aproveitar e se tudo der certo, quero fazer uns 3 ou 4 vídeos, que vai ser os últimos vídeos do canal desse ano aí, daí para ano que vem, vamos ver o que que vamos trazer de novidades aí no canal, até voltar, até acabar a Piracema. Quem não for inscrito aí, convido que se inscreva no canal aí, deixa um joinha e segue nós aí até o fim do vídeo, entendeu? E aí, gurizada, ó, coisa mais linda, ó, desejo no mínimo 2 dias de pesca cada 30 dias para vocês no lugar desse aqui. Aí estamos com o nosso aqui, no guia de pesca, que ele está em Itaiculândia, o Márcio veio trazer a gente. E aí, e aí, Hugo, consegue ficar sério, desmanchar? Não consegue parar de analisar, não, o que que está acontecendo? Pegue do meio da cuba para frente. Hum, está baixo para caramba. Está baixo? É. Tá, agora estabiliza a cabeça. Está normal, é isso aí? Está pegando daqui para frente? Não, show de bola, que de hora que eu pego o peixe eu faço aqui, parece aqui agora? Agora, está parecendo a tua mão no meio da cama. Show de bola, então é isso aí mesmo. Então, gurizada, vou começar com a Top Gun, ela vem, trabalha por cima, trabalha de superfície. E não faz muito barulho. Se eu não tiver resultado com ela na superfície, aí eu vou ir para meia água com a Joker 90. Ou ir na 70. Tudo a mesma coisa. Vamos lá. Aí, se não tiver pesada, falou que está batendo bastante na superfície. Caso não tenha resultado aí na superfície, a gente vai para meia água. E se não tiver resultado, vamos para o fundo. Mas, tomara que nós tenhamos resultado na superfície aí, que vocês vão conseguir ver os ataques. Beleza, gurizada? Até daqui a pouco com o peixe na linha, se tudo der certo. Diz aí o primeiro. Não sei se é piranha, eu acho que é tucunaré, pintadão. Saiu o primeiro do dia. Eita, fazendo festa ainda. Chaveirinho, mas já vale a alegria já. Vem aqui, bichão. Pegar com o jeito que esses gostam de se bater. Tirar ele do anzão, eu já volto aí. Tirei o bicho. Tá a isquinha aí. Eu acho que é Plus Oni Mi 9 Pro. Comprado aí do meu amigo Rafael, da Capitão Pesque Camp. Quarta-vida, bichão. Primeiro do dia. E se vamos largar bem com cuidado. E se foi? Valeu. Valeu, gurizada. É daqui a pouco com mais peixe. Eu falei pra vocês aí. Eu e o Hugo estavam batendo primeiro na superfície. Não deu resposta nenhuma. Aí eu desci pra meia água. Primeiro botei uma... Saiu mais um. Primeiro botei uma... Uma Matrix, não deu resultado. Ah, isso é piranha. Botei uma Matrix, não deu resultado. Aí botei essa aqui que desce um pouquinho mais fundo. Uma barbelodinha. Já enroncando, abençoadinho. Pronto. Começou a sair peixe. Aí, gurizada. Duas horas da tarde. Calorão velho de... De torrar. Não tô afim de tomar... Ogole agora. Mas tem uma nova utilidade aí... Pro copo Stanley. O cara fala que é frescura, mas o negócio é o seguinte, meu filho. Deve estar uns 50 graus aqui em cima do... Do caiaque. Não tem... Gelo que não direta se não tiver... Uma proteçãozinha. Então... Tem uns outros... Nutella ou não... Se dá pra aguentar mais tempo gelado... Vamos tentar, né, pesado. Tem uns outros balões também. Vamos ver se está. E vem mais um. Olha. É bonito. Ele é... Olha lá, tem mais lá, Hugo. Ó, pra bater lá, ó. Pra bater lá, ó. Deu... Deu um respingo de água, eu batia isso. Eu abandonei essa aqui, ó. Eu remeci essa aqui lá no meio. Daí eu vi que rebojou lá, tufa. Batia outra isso aqui em cima. Mas deu na veia. E deu a sorte de eu bater aí em cima. Dessa vez, o Nino... O Nino ficou nervoso. De chaveirinho. Calma, bichão. Já vou te soltar. Vamos segurar pra fazer um frito de noite, Hugo? Vamos. Então esse aqui... Não vai pra vida. Esse vai... Pra janta. Não é um tamanho muito grande. Só depois não... Vai ter que arrumar até o gelo pra mim fazer tererê daí. Olha aí. Bora lá pegar mais uns quatro, uns três desse aí pra nós fazer janta. Rapaz. Cara. Esse se pegou sozinho, cara. Olha o tamanho. Coisa mais linda, cara. É, cara. Esse aqui eu tenho dó de fritar. Deixa ele cansar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá debaixo do caiaque. Bonito, bicho. Esse eu vou querer que tu tire uma foto, Hugo. Saiu? Saiu? Não é difícil, hein? Olha aí, Hugo. Agora sim. Bem esticadinho. Trinta e sete, gurizeta. Ó, eu não vou largar por causa disso aqui, ó. Eu vou fritar ele por causa disso aqui, ó. Ó, tá vendo onde é que rasgou a garaté aqui, ó? Então, se é pra largar um peixe machucado, eu prefiro fritar o bicho. Esse nós vamos tomar uma latinha pra comemorar. Traíra, cara. E não é pequena. Larinha 10 libras, ó. Falei que era traíra? Só pelo jeito da bicha. Oplias. Nome científico dessa traíra aqui. Oplias. Vamos pegar um Oplias aqui, ó. Lá, gritar. O Hugo bateu, ela bateu, bochou no shed do Hugo. Eu falei, ó, vou te vingar, Hugo. Quer fritar ela, Hugo? Não, não. Não? Ai, ai, ai. Pra essa aqui tem piracema, né? Pra essa aqui tá em piracema. Mas mesmo assim nós não ia fritar ela, se não tivesse em piracema. Pegar mais dois tucunaré já dá o frito pra nós hoje. Cara, eu não vou nem... Eu não vou nem tirar, eu não vou nem... Medir nada isso aí. Vou soltar direto. Sai daí. O que eu vou oferecer especialmente... Pro meu padeiro, o Luiz, o Nenê, que ficou fazendo pão lá pra mim poder pescar. E foi pra vida. Agora lá pra mais um. Segurizado. Essa é misturada aí com o tucunaré. Saiu facinho. Achei que ia machucar ela. Foi pra vida. Achei que fosse uma piranha. Mais uma trairinha aí. Que porcaria. Essa é a catrinha. Tem que atrair. Não quero nem... Acabou comigo da terra. Você foi. Mais uma joana bonita aqui. Puxou a isca devagar. Joana. Ô piranha. Esse aqui é pro meu amigo... Olha o que as piranha fizeram no rabo dela, cara. Esse aqui é o meu amigo... Fábio, do parênteses da pesca lá. Só pega a Joana, o... O Jeffers que falou. Só pega a Joana. Enfim, mais um tucunaré. Só tava enjoado de pegar a Joana e o piranha. Ó. E tá pulando ainda. Ó. Ó lá, ó. Dublé. Aí sim. Ih, que boiou. Escapou? O meu foi pra debaixo das algas aqui. Mas vai sair. E é brabão. Mais ou menos uns 25 centímetros. Saiu a piranha aí? Ergue aí pra nós ver. Bonita a piranha. Olha aí, ó. Abre a boca aí. Aff. Oh. A matriz aí pra salvar, né? Quando não tá pegando nada, a gente pega a matriz. Tucuninha. Já pegamos três. Pra fritar. Eu peguei dois. O Hugo pegou dois. Então. Agora pra frente. Que nós pegar vai pra vida. Isso aí é pra todos os inscritos no canal aí. Pedir pra vocês aí que compartilhem os meus vídeos. Assis. Mas saiu lá de novo? Saiu. Aí sim. Ó o Hugo pegou uma traíra lá. Aqui é... Eu queria pedir aí que... Você foi, peixinho? Assiste meus vídeos aí. Deixa rodar até o fim aí. Porque pra monetizar... Além de mil inscritos, eu tenho que ter quatro minutos... Quatro mil minutos assistidos. Pra mim começar a ganhar os troquinhos. E... E eu tô com... Oitocentos e poucos minutos aí. Então aí... Se tiver possibilidade de deixar rodando meus vídeos aí... A gente agradece. Bora lá. Arremesso depois. Olha. Primeiro arremesso depois que eu larguei o outro. Mais um aí. O que tem de alevino aqui em roda, cara? Eu acho que deve ser lambari. Vocês não têm noção. Não sei se consegue ver aí, ó. De alevinos aí. A tonadrezinha tá brigando lá. Vamos lá. Pode brigar até cansar, bichão. Aê. Esse é bonito, cara. Pensa na cor top, hein? Opa. Facinho de se arrebentar os dedos aqui. Deixa eu botar esse alecate. Aê. 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 Mais um tucuninha bonito. A coloração do bicho bem bonitinha, olha. Perfeitinho. Vamos lá. Vou tentar de novo, né, cara? Vai que... Eu dei um arremesso depois que eu peguei aquele... Que eu larguei aquele, eu peguei esse. Então, vamos... Vai que cola, querendo os outros. Daí é muita sorte, né? Três, um atrás do outro. Ah, dessa vez não deu. Já sei qual é a jogada, Hugo. Tem muito alevino aqui. E eles estão vindo caçar esses alevino aqui, cara. E a isquinha é parecida. Cara, eu acho que dá pra pegar uns... Uns 500 tucunaré aqui com balde aqui, cara. Olha, que show de bola. Dando um show aí. Então, gurizada, saiu bastante peixe aí hoje. Quero encerrar aqui esse vídeo. Na próxima semana aí, ou o próximo vídeo. Não sei se eu vou postar. Que dia que eu vou postar. Na próxima semana, no próximo vídeo aí. Peixinho frito e acampamento. Eu e o companheiro Hugo. Olá, bichão. Valeu, gurizada. Quem não for inscrito aí, se inscreve no canal. E esse tucuna aí é pra vocês. Chaveirinho mais tá valendo. E foiva a vida. Caralho, bicho. Nossa senhora. Miserável. Miserável. E aí